E muita gente espera o Natal passar para a compra de alguns presentes ou até mesmo utilidades para casa. Já de olho nesse pessoal, os lojistas começaram os saldões. Um ótimo momento para quem não tem pressa e gosta de economizar. Os saldões e liquidações já são famosos no finzinho do ano e no mês de janeiro. Descontos para aproveitar a movimentação que aumenta o 13º recebido e tentar alavancar ainda mais as vendas. Esse shopping no Jardim Goiás começou o saldão de Natal hoje e vai até o dia 30 de dezembro, com descontos de até 70%. O saldão de Natal se transformou numa campanha tradicional de shopping. Há bastante tempo que a gente faz essa promoção. E é uma oportunidade para quem eventualmente não comprou seu presente ainda comprar e ainda ter um desconto. Nessa loja de calçados, vendedores apostos, equipe preparada e com boas expectativas. Esse saldão na verdade existe para continuar o movimento que existiu desde o começo do mês para continuar até o final. E a gente está de 20% a 70% de desconto. Os shoppings e as lojas fazem o saldão de Natal para atrair aquele consumidor que está trocando presentes, aquele que porventura não comprou o presente de Natal e que também está escolhendo o look que vai usar na noite de Réveillon. Os descontos são atrativos, mas o consumidor tem que ficar atento para não pesar no bolso. Olha, vale a pena, mas a gente tem que verificar bastante, porque início de ano tem muita conta para pagar, né? Tem que ir mais com o pé no chão. Se tiver algo que interessa, a gente aproveita a oportunidade, né? Mas sempre com o pé no chão para não entrar o ano endividado. A preferência é que puder unir as duas coisas, vai ser ótimo. Nós conversamos com um especialista em finanças que fez um alerta ao consumidor para não correr o risco de entrar em 2019 no vermelho. O importante nesse momento é você agir com bastante cautela, você ser racional. Não é o comércio que vai ditar as regras, e sim o seu orçamento. Você tem que definir quanto que eu posso gastar e não fugir disso. Se eu pesquisar e comprar e cabe dentro do meu orçamento, eu vou começar o ano bem, podendo pagar minhas despesas iniciais, né? Que eu tenho que pagar e não vou ser afetado por essas despesas de férias, de Natal, de Réveillon. Então é importante essa pessoa se planejar.